Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, o tempo lá de mim comecei a balar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, delícia